Botox capilar caseiro, cabelo blindado, recuperado e com menos volume. Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é ideal para quem quer reduzir o volume dos fios e ao mesmo tempo deixar o cabelo mais hidratado e com super brilho. Também reduz frizz, proporciona força, resistência. O bacana é que esse Botox caseiro irá tratar os fios recuperando e reconstruindo. E o melhor é totalmente natural. O resultado será tão maravilhoso que irá parecer que você acabou de sair de um salão. O Botox age no cabelo, em toda a estrutura do fio e repõe a massa capilar perdida em procedimentos químicos e também pelo uso de fontes de calor como secador, chapinha. Ele cria uma proteção aos fios contra futuros danos, garantindo assim mais segurança caso opte por alguma química nos fios futuramente. Você vai precisar de uma colher de chá de mel, uma colher de chá de azeite extra virgem, uma colher de maisena, um ovo, uma colher de vinagre de maçã, uma colher de creme de hidratação e uma ampola de vitamina A. Modo de preparo. Bata no liquidificador os ingredientes citados, menos o creme de hidratação e a ampola de vitamina A. Após bater bem no liquidificador, coloque em um recipiente de plástico e acrescente uma colher de creme de hidratação e uma ampola de vitamina A. Lave seus cabelos com shampoo anti-resíduos ou shampoo transparente, de preferência duas vezes para limpar bem os fios. Divida seu cabelo, separe as mechas e vá passando a mistura, enluvando muito bem. Deixe agir por 30 minutinhos, depois enxague muito bem com água, condicione e finalize como desejar. Bom gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.